Música Eu sempre fui tão fiel Me acreditou em mim Me acreditou em ti Mas agora que acabou Se recusar em mim Me acreditou em mim Me acreditou em mim Mas agora que acabou Se recusar em mim Você confunde em mim Eu confunde em mim Chega de amor e madeira Eu só vi as coisas que eu vou Eu só vi as coisas que eu vou E eu vou fazer